É, americano, vem novidade por aí. A TVS Motors, a gigante indiana, admite que está trabalhando para entrar definitivamente no mercado brasileiro de motos. Americano, não é novidade para ninguém, pelo menos aconteceu uns cinco dias atrás, no dia 14 de março de 2023, a Dafra, parceira brasileira da indiana TVS, que aqui comercializava algumas motos já há mais de dez anos, anunciou o rompimento das duas empresas, a TVS não mais trabalhará com a Dafra, e o meu amigo Rafael Mioto, da revista Motu, mandou um e-mail, ligou, acho que foi por e-mail, para o pessoal da TVS na Índia, e veio uma resposta extremamente legal com relação à presença da TVS aqui no Brasil. TVS que está trabalhando com a possibilidade, ou pelo menos fazendo estudo, para que ela possa entrar definitivamente no mercado brasileiro. Vamos entender um pouquinho dessa história toda, vou trazer aqui a reportagem do Mioto, vou trazer alguns trechos aqui que são interessantes, e já recomendo que você, se tiver interesse, leia a reportagem na íntegra, lá no site do Motu, para dar uma moral para o site também, para o Mioto, que é extremamente responsável aqui nas suas reportagens com relação ao motociclismo nacional. Vamos falar sobre isso, Americano, mas antes quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, é muito importante para dar aquela moral para a gente. Americano, se você puder, e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, uma moto verde militar, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui no Brasil, e de quebra, ao participar do sorteio, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para os apoiadores do canal, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, reportagem do Mioto aqui na tela, ele fala o seguinte, exclusivo, TVS no Brasil, dois pontos, descobrimos os planos da gigante indiana. Em resposta a Motu, a marca dá detalhes da sua estratégia após encerrar parceria com a Dafra. Empresa planeja linha de motos, entre parênteses, abrangente para o país. Então vamos ver o que o Mioto trouxe nessa reportagem. Só lembrando, Americano, que a Dafra, durante mais de 10 anos, foi parceira comercial da TVS e trabalhou aqui no Brasil, foram 14 anos na realidade, trabalhou com os modelos RTR 150 e o RTR 200. TVS, que é uma marca indiana conceituadíssima, uma grande marca de motos, e dentre as motos dessa grande marca indiana, nós temos uma moto, inclusive estampa, e é capa dessa reportagem, que é a TVS Running 225, nessa moto que tem essa pegada Roadster com Scrambler, e que certamente faria muito sucesso por aqui. E a pergunta que fica é a seguinte, a TVS vindo aqui para o Brasil, realmente iniciando operações aqui no Brasil, essa moto viria junto? Me parece que sim, porque é uma moto de bastante destaque, inclusive eu nunca entendi como que a Dafra nunca trouxe essa moto aqui para o mercado nacional. Provavelmente porque esse relacionamento já estava ali meio abalado e bem próximo do fim, mas certamente é o incógnito que fica na cabeça de todos nós. Então vamos ver um pouquinho o que foi dito pela TVS, na primeira ele fala do encerramento do acordo com a Dafra, que a TVS encerra com a Dafra depois de 14 anos de parceria, e que embora tenha havido essa ruptura, a Dafra obviamente ainda será responsável por garantir o pós-venda dessas motos, abastecer o mercado com peças, com manutenção, os concessionários da Dafra, que sinceramente nem se onde ficam, porque são tão poucos que a gente não consegue ver por aí, a não ser nos grandes centros, eles serão responsáveis por fazer a manutenção dessas motos que já foram vendidas. E nós temos que lembrar também que a TVS tem uma parceria com uma empresa importadora aqui no Brasil, que seria a Motu, que trabalha com uma moto de 110 cilindrados, inclusive é bastante utilizada principalmente para delivery, livre, para entrega, essa parceria continua, essas motos continuam a vir aqui para o Brasil, por intermédio dessa empresa Motu, para garantir esse mercado aí. Mas basicamente, pessoal, eu quero ler para vocês a resposta da TVS aqui na íntegra, já pegando as informações direto aqui do site da Motu, né, então ele fala entre aspas e que abre aspas, a TVS Motor Company e a Dafra Motors concordaram mutualmente em encerrar a parceria para distribuição de veículos TVS no Brasil. A empresa agradece a Dafra Motors pelos anos de parceria. E continua, né, durante a transição, as duas parceiras estão comprometidas em garantir uma experiência tranquila para os clientes da TVS Motors. Portanto, a Dafra Motors continuará fornecendo serviços de pré-venda e peças de reposição para proprietários de veículos TVS. E complementa que a empresa está comprometida em encantar os entusiastas de motocicletas aqui no Brasil e diz o seguinte, estamos trabalhando em uma estratégia renovada de entrada no mercado, então já assumem a possibilidade que eles querem entrar no mercado, mas não dizem nenhum detalhe se é através de uma empresa parceira ou se seria realmente uma consignária aqui no Brasil, atividades diretamente da fábrica, como é o caso da Royenfield, como é o caso da Bajage, né, e complementa aqui dizendo que, como eu disse, nós estamos trabalhando em uma estratégia renovada de entrada no mercado e em um portfólio abrangente de produtos que seja futurista, sustentável e ofereça soluções de mobilidade ponta, ou seja, já fala em expandir o mix de motocicletas e não só trabalhar com as duas motocicletas que vinham a ser trabalhadas da linha Apache aí pela Dafra, né. Então, dá um indicativo de que essa marca tem sim interesse de vir aqui para o Brasil, né. Eu conversei com algumas pessoas aí do ramo que garantem que, embora haja esse interesse, né, dada a atual conjuntura do mercado, né, isso não aconteceria em menos de dois, três anos, né, até porque ela precisa de tempo para adequar aí essas linhas de produções, homologar as motocicletas, né, e é um prazo que me parece bastante considerável em se tratando do sistema burocrático aqui no Brasil para o estabelecimento de novas marcas, né. De qualquer forma, nós temos que nos atentar ao fato também que essa conversa já rolou lá atrás, tá. Se não me engano, vou até buscar umas reportagens aqui lá no ano de 2017, 2016, 2018, por ali. De qualquer forma, é uma notícia exclusiva, né, trazida aí pela revista Motu e que nos aponta aquilo que todos já esperávamos mesmo, que a marca, né, embora tenha rompido com a DAFRA, certamente está de olho no gigante mercado nacional, principalmente depois, né, desse fato de que mais de uma marca indiana, vamos dizer, duas marcas indianas, estão conseguindo se estabelecer bem aqui no Brasil, principalmente no que tange à venda de motos de modelos diferentes, né, vamos colocar assim, dessa forma. Vamos aguardar. De qualquer forma, a TVS Ronin 225 é uma moto fantástica que certamente faria muito sucesso por aqui. O que você me diz dessa história toda? Quero a sua opinião aí sobre o lançamento de mais uma marca aqui no Brasil, nem que seja em um futuro próximo, né. Deixa um comentário aí pra nós e pra ajudar o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva aí no canal pra dar aquela moral pra gente que participa do sorteio da Mosquinha Varejeira. Um abraço pra vocês, excelente semana, uma semana abençoada pra todo mundo e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu!